Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais uma aula. E aí, como vocês estão? Eu sou a professora Laíse, estou aqui para te receber com bom dia, boa tarde, boa noite. Desejar que vocês estejam aí bem e que vocês estejam muito empolgados para a nossa aula de hoje. Eu realmente espero que vocês estejam aí já com seu material prontinho e todo mundo aí acomodado porque a nossa aula já vai começar. Nossa aula hoje vai ser aula de educação física e nós vamos falar sobre um esporte que é muito conhecido no nosso país. Mas como é o nosso costume, nossa aula vai começar com uma mensagem, uma reflexão que nós começamos sempre. E aí a nossa reflexão hoje é uma frase do rei do futebol, o Pelé. E ela diz assim, sucesso não é acidente, é trabalho duro, perseverança, sacrifício e acima de tudo, amor pelo que você faz ou está aprendendo a fazer. Olha aí o conselho do rei do futebol, Pelé. E aí se a gente observa onde ele chegou, então nós observamos que a receita do sucesso sucesso dele é exatamente essa, né? Segundo o que ele está dizendo aí, a receita do sucesso é trabalho duro, perseverança, sacrifício e acima de tudo amor pelo que você faz ou até pelo que você ainda está aprendendo a fazer. Mesmo que você ainda não seja o melhor, você precisa ter amor por aquilo que você está aprendendo. E aí você tem amor por as coisas que você está aprendendo a fazer, por uma profissão, por um hobby ou até pelos estudos que vocês estão aprendendo aqui cada dia conosco. Então, quando você tem amor por aquilo que você está aprendendo ou por aquilo que você faz, você busca fazer com sacrifício, com perseverança, com esforço. E aí sim é que você tem mais chances de alcançar o sucesso, né? E essa aí é o pensamento que foi trazido em nome do Pelé, o rei do futebol. E essa frase de hoje que eu trouxe para acolher vocês, né? Enquanto vocês se organizam aí e já estão prontinhos, prontos para a nossa aula começar, tem tudo a ver com o assunto da nossa aula de hoje. Porque vocês vão ver logo, logo nas perguntas iniciais que a nossa aula vai ser muito voltada para esse assunto e para o assunto que o Pelé mais gosta de tratar aí na vida dele, né? Ou algo que fez muito parte da vida dele aí durante muitos anos. Você já ouviu dizer que o Brasil é o país do futebol? Quantas vezes você já viu as pessoas se referindo ao Brasil como o país do futebol? Então, você já sabe o porquê dessa expressão? Por quê? Não dizem que é o país do carnaval, ou o país do samba, o país da capoeira, já que a capoeira foi inventada aqui, como nós vimos em outra aula. Na verdade, esse nome é atribuído ao Brasil, né? E o futebol é um esporte que é muito conhecido aqui e é atribuído ao Brasil. Então, essa expressão provavelmente você já ouviu dizer. Mas será que você sabe o porquê? Qual o motivo que esse esporte é normalmente ligado ao Brasil? Ou então, quando alguém perguntar, algum gringo, né? Alguma pessoa no exterior, em outros países, é perguntado assim, o que você sabe sobre o Brasil? Aí a pessoa logo fala, ah, futebol. Eu conheço o Neymar, conheço o Pelé, conheço o Ronaldinho. E aí a primeira coisa, né? Uma das primeiras coisas que a pessoa lembra sobre o Brasil é sobre os jogadores e sobre o futebol. Então, aí nós pensamos, né? Ok, logo que as pessoas pensam em Brasil, pensam também em futebol. Mas e você? O que você conhece sobre a história desse esporte aqui no Brasil? Você sabe como ele chegou no Brasil? Como é que ele foi divulgado e se popularizou entre as pessoas? Se era todo mundo que podia jogar logo no começo ou não? Se sempre foi popular? Será que você acha que o futebol foi inventado aqui no Brasil? E por isso que ele é o país do futebol? E outra pergunta, será que você é daquelas pessoas que gostam de futebol, que joga, que acompanha algum time, conhece as regras? Porque tem pessoas que entendem de futebol, que comentam, né? Enquanto estão assistindo o jogo depois. Você viu o jogo? Ah, não, aquele jogo foi assim, assim, assado. Aquele goleiro fez errado. O juiz deu uma falta que não devia. Conhece as regras do esporte ou não? É aquela pessoa que nem assiste ou então assiste e não entende nada. E você pratica esse esporte? Então, já que eu estou falando tanto sobre futebol, nós vamos conhecer um pouco mais sobre ele, sobre a história e tentar descobrir, ao longo dessa aula, por que que o Brasil foi chamado, né? E é chamado até hoje do país do futebol e esse esporte é sempre atribuído ao nosso país. Combinado? Então, esse é o nosso assunto da aula de hoje e nós vamos nessa, e eu te convido para ir comigo nessa viagem. Para começar, nós vamos ver no panorama geral que o futebol é um esporte amplamente conhecido no nosso país. Tanto que, desde crianças, a bola é um brinquedo que já anda, já vive nos pés da galatada. Desde pequenininho, né? Uma criancinha de um ano, dois anos, qual é o brinquedo que ela quer? Muitas vezes, né? Antes mesmo de saber falar o nome certo, eu quero uma bola. Pois é, uma criancinha pequenininha já quer uma bola porque já é algo que faz parte do nosso cotidiano, da nossa cultura. E justamente pelo fato desse esporte ser amplamente conhecido no nosso país. Não existe, em todos os estados, por exemplo, existem times amadores e profissionais, existem campeonatos, escolas, escolinhas de futebol, por exemplo. Então, esse esporte já é divulgado, é conhecido e praticado em diversos âmbitos da nossa sociedade, em diversos modos de divertimento, de entretenimento, de treinamento. é colocado também como forma de garantir direitos e cidadania, né? Se faz lá um projeto social e aí coloca os meninos para jogarem. E aí, através daquele projeto, as crianças têm outros direitos também garantidos. Então, dessa forma, o futebol é sempre uma forma de... Ele é conhecido e cada vez continua sendo mais divulgado no nosso país. Porém, o que poucos sabem, né? Ou o que a maioria talvez desconheça, eu mesma não conhecia até... Até estudar para montar essa aula. E que o esporte não foi criado aqui. Eu não sabia onde ele foi criado. Eu sabia que veio de fora. Ele não foi criado aqui. O futebol moderno, né? Como nós conhecemos, com as regras, ou a forma de ser criado, o número de jogado, o número de jogadores. E toda essa forma que nós conhecemos hoje, chamado de futebol moderno, foi criado na Inglaterra no século XIX. Como a gente pode ver aqui nessa foto, né? Nessa foto, não, nessa imagem, gravura. O futebol foi criado na Inglaterra. Porém, existem outras pessoas, outros historiadores, que dizem que existiam formas, jogos semelhantes, que também eram jogados com bola, e que têm datas muito anteriores, de milhares de anos atrás, originários da China e de outros países. O mais antigo, registro mais antigo de um jogo semelhante ao futebol, é originário da China. Porém, não é esse futebol moderno que nós conhecemos, com essas regras, esse número de jogadores, fez o gol e tal. Era um jogo semelhante, mas não era o mesmo. Esse futebol moderno, com essas regras, foi criado na Inglaterra. Pode ter pegado a inspiração de outros países? Sim, provavelmente. Mas foi estruturado e criado dessa forma na Inglaterra, no século XIX, ali por volta dos anos 1800. Então, se ele foi criado na Inglaterra, para chegar até o Brasil, foi, tem que ter sido trazido por alguém, né? Então, a chegada dessa modalidade ao Brasil aconteceu em 1894, né? Essa é a história oficial. Quando Charles Miller, esse senhor aqui, considerado o pai do futebol brasileiro, chegou da Europa. Ele ainda era jovem, quando chegou da Europa, trazendo consigo algumas bolas e as regras para serem aplicadas. Então, ele, um jovem, descobriu um novo esporte e aí trouxe para o Brasil, né? Esse esporte foi mostrar aos seus companheiros e... E... E aí... Foi divulgando esse novo esporte. E já trouxe também os instrumentos que precisavam, né? As bolas para se jogar. Essa é a história oficial. Mas também existem outras histórias que atribuem a chegada do futebol a outras pessoas que também vieram da Inglaterra. Ou alemães, trabalhadores que vieram para trabalhar em fábricas e que já jogavam aqui. Mas, oficialmente, a história oficial da chegada do futebol a Brasil é de que o Charles Miller é que trouxe essa modalidade para o nosso país. É óbvio, e nós, como sabemos, que nada chega a um país enorme como o Brasil, em que chegam vários imigrantes de vários países ao mesmo tempo, óbvio que existiram várias influências em épocas diferentes de um mesmo esporte. Porém, sempre existe aquela história oficial ou aquela influência que foi mais forte e que chegou mais longe, como no caso aí da influência de Charles Miller, que foi essa de 1894, já no século XIX também. Porém, quando ele trouxe o futebol para o Brasil, o futebol não era para todos. Ele apresentou o futebol aos brasileiros, mas não a todos. Na época, somente pessoas de pele branca jogavam. Então, existia uma regra para que as pessoas entrassem nos times, para que as pessoas se filiassem aos clubes e para aprender a jogar o futebol. Então, precisava ser de pele branca, não podia ter origem negra, mertiça ou indígena, não podia ser analfabeto, tinha que ter um trabalho bem remunerado. Às vezes, no próprio estatuto dos clubes, existiam essas regras de que a pessoa não podia ter essas características. Um certo clube, que eu não me lembro o nome agora, no seu estatuto, dizia que a pessoa não podia ser um trabalhador braçal. Simplesmente isso, para poder jogar no clube deles, para fazer parte do clube deles, não podia ser um trabalhador braçal. Então, se a pessoa fosse um pedreiro, um padeiro que pega peso, uma pessoa que faz trabalho braçal, não podia fazer parte do time. Então, o futebol não começou sendo um esporte inclusivo, como é hoje. Antes, ele era excludente, ele excluía as pessoas. Você que acha que futebol é para todos, isso é hoje em dia, né? Hoje em dia, é um esporte que é divulgado para todos, conhecido por todos. Mas, no começo, quando ele chegou, só pessoas de pele branca. A partir de 1920, tanto que só a partir de 1920 é que foi permitido negros, imigrantes, mestizos, jogarem o futebol. Olha aí, já havia campeonatos e olha o time do Vitória. Vitória é um time da Bahia, né? Mas olha quem eram os jogadores do time do Vitória. E a Bahia é o estado mais negro do Brasil. Mas os representantes do time do Vitória, que foi campeão baiano em 1908, eram todos brancos, porque não era permitido aos negros ingressarem nos times e jogarem futebol. Só a partir de 1920. Então, o senhor Charles Miller trouxe aí o que ele achava de melhor, mas não para todos. Então, depois dessa popularização, que foi permitido entrar outras pessoas no futebol, né? Para se jogar, aí sim, o futebol foi popularizado. Já que todas as pessoas podiam jogar, e foi se vendo que os jogadores brasileiros tinham qualidade, aí o país foi ficando conhecido, até mesmo por pessoas de outros países. O nosso país já foi se tornando uma potência, e olheiros de outros países foram buscando pessoas, jogadores daqui, para jogarem outros times. Até mesmo porque aqui não se reconhecia, por muito tempo não foi se reconhecida a profissão de jogador de futebol. Então, muitos saíam do país, para ir principalmente para a Itália, para a Europa, porque lá essa profissão era reconhecida, mas aqui não. Então, eles ganhavam pouco, não tinham direitos, né? Reconhecidos, e aí teriam que ir para fora. Mas, ao longo do tempo, essa história foi mudando, né? Passou a se reconhecer a profissão de jogador de futebol, e aí o futebol foi sendo reconhecido e mais valorizado pela população. Tanto que, durante os governos, principalmente o governo Vargas, foi feito um grande esforço para alavancar o futebol no país. Então, nós vemos aí que não foi de uma forma natural, né? O futebol já foi sendo querido pela população, mas também existiu um esforço do governo para alavancar o esporte no país. Ou seja, um investimento, uma propaganda, né? Com bordões, como esse para frente Brasil. E outros bordões, músicas que enalteciam a seleção, patrocínio, né? Dinheiro do governo que favorecia o futebol no nosso país. E que fazia com que as pessoas tivessem aquela esperança de que algo desse certo no país, que seria o futebol. Porque, imagine, num país onde muitas coisas dão errado, né? Às vezes, a única esperança da pessoa acaba sendo no futebol. Pelo menos no futebol, nosso país dá certo. E aí a pessoa coloca todas as suas esperanças, as suas fichas naquilo. A pessoa volta as suas atenções para um jogo, para o que está fazendo, começa a acompanhar e acaba esquecendo dos seus problemas. Então, os governos investiram, por exemplo, na construção do Maracanã, que é o maior estádio, né? Por muito tempo, foi o maior estádio do país. Se eu não me engano, ainda é o maior estádio do país. Que cabe um milhão de pessoas para assistir, ou mais. Também foi feita a Copa do Mundo, sediada no Brasil. A primeira Copa do Mundo que foi sediada no Brasil em 1950. E para isso, é necessário que haja um grande investimento do governo. E também houve um incentivo do futebol, um grande incentivo do futebol. Tanto essas propagandas aqui, principalmente aconteceram na época da ditadura militar. E foi como eu falei, a ditadura militar foi um período muito difícil para muitas pessoas. Havia perseguição, houve muita perseguição das pessoas. Muitas regras, imposição de muitas regras rígidas. Muitas regras, mortes e várias outras coisas que nós podemos trabalhar mais nas aulas de história. Mas, para esquecer essas coisas negativas, o que é que o governo fazia? Muitos historiadores trazem essa visão de que o futebol era incentivado para que a população deixasse um pouco de se preocupar com esses problemas para voltar os seus olhos para a seleção, que era muito boa. Era na época em que a seleção tinha Pelé, Garrincha. Esses jogadores que eram muito bons, eram fenômenos aí do futebol, e que ganhavam muitos jogos. A seleção estava ganhando jogos atrás de jogos. E era a melhor seleção do mundo. Então, as pessoas deixavam de olhar para os problemas que estavam acontecendo no país para torcer pelo país que estava jogando na Copa, que estava ganhando. E aí também o país ganhou um campeonato mundial, não lembro se foi uma Copa, em 1958, que foi exatamente com essa seleção, com esses jogadores. onde tinha Pelé, Garrincha, Capitão Bellini e outros jogadores dessa mesma época, que justamente fizeram, eram lendas do futebol. Então, aí nós vemos que existiu um incentivo do governo. E junto com esse incentivo do governo, ia também, acontecia também o incentivo da mídia, os patrocínios das grandes empresas, tudo em cima do futebol, porque se era algo que estava sendo bem visualizado, incentivado pelo governo, todo mundo queria ganhar em cima, né? Na atualidade, ou seja, no século XXI, nota-se uma grande tendência de saída de atletas brasileiros para os clubes da Europa. Ou seja, o que acontecia antes não mudou. Apesar de o futebol já ser uma profissão reconhecida aqui, os clubes brasileiros acabam sendo enfraquecidos com essa saída de atletas. Por quê? Os clubes da Europa oferecem melhores condições de trabalho, melhores salários, e aí aqueles jogadores que se encaixam nos critérios oferecidos por eles, acham as melhores condições e partem para fora do país. Atualmente, uma média de 800 jogadores saem do Brasil para jogar profissionalmente em outras nações. Imagine, 800 jogadores por ano saem do país para jogar em outros países, em outras nações. Então, o que acontecia? Antigamente, continuam se repetindo. Os clubes de fora continuam sendo melhores. E os clubes nacionais, os clubes do nosso país, continuam sendo deixados de lado pelos jogadores que acham que querem investir na sua carreira e fazem a escolha, fazem a opção por irem para os times do exterior. Como a gente vê aqui, no exemplo das fotos, cada um com a camisa de um time de outros países. nós também podemos ver o futebol como uma inclusão. Por quê? Ele se tornou uma ferramenta, como nós vimos aí, para amenizar tensões, tanto políticas quanto econômicas, não apenas no Brasil, como em outros países do mundo. o que deu ao esporte a bandeira de modalidade inclusiva e de oportunidades para muitas crianças e jovens, sobretudo as mais carentes. Além de conectar pessoas por amor ao time do coração. Eu não sei se isso acontece ainda na atualidade, mas ao longo dos anos em que eu pude presenciar, na época de Copa do Mundo, por exemplo, existia exatamente esse sentimento de que as pessoas ficavam unidas, empolgadas em torcer pelo país, e aí no jornal só se falava disso, só se falava do futebol. E aí, por exemplo, as pessoas que torcem pelo mesmo time, torcendo, nesse caso, pela seleção, que é um time, é o time de jogadores do Brasil, selecionados para jogar ali pelo nosso país. E é exatamente aquilo, uma ferramenta para amenizar tensões. Como eu falei anteriormente, as pessoas empolgadas com o esporte, que realmente é um esporte empolgante, tanto para jogar como para assistir, se envolvem com aquilo e acabam esquecendo as tensões, tanto políticas como econômicas. E, muitas vezes, o esporte acaba sendo utilizado como essa, como uma forma de tirar a atenção de outros problemas para se voltar a sua atenção para o esporte. Mas também é colocado como uma forma de colocar oportunidades para crianças e jovens. Tanto que, se você perguntar a uma criança da periferia, a uma criança mais carente, o que é que ela quer ser? Principalmente, se for um menino, quero ser jogador de futebol. Por quê? Ela se baseia na história de muitos outros jogadores que eram como ele, que eram crianças carentes e que conquistaram sucesso, a fama, o dinheiro através desse esporte. Por quê? Através desse esporte, que é muito divulgado, é relativamente fácil de se aprender, o equipamento que se precisa é uma bola, muitas vezes a pessoa até descalço consegue ali dominar a bola, fazer as manobras com a bola, os dribles e tal, relativamente fácil de se inserir nele. Então, é nesse esporte que as crianças se veem uma forma de ter sucesso, de alcançar um sucesso na vida. então o futebol continua sendo uma, continua sendo esse, esse esporte que é tão divulgado hoje e que faz parte da nossa identidade do nosso território brasileiro, em todo o território brasileiro. Então, o que nós aprendemos hoje para finalizar aqui nossa aula? Que o futebol se originou na Inglaterra, o futebol moderno que nós conhecemos hoje, que ele se popularizou a partir de 1920, né, ou seja, que foi permitido no Brasil que todas as pessoas jogassem, homens, né, homens, né, que ele recebeu o incentivo do governo de grandes empresas e da mídia e por isso é que ele foi se tornando cada vez mais popular e fazendo parte da vida das pessoas por causa desse incentivo de governo de grandes empresas e da mídia, que o futebol brasileiro exporta muitos jogadores e que ele é um símbolo de inclusão e de oportunidade para as pessoas, principalmente as mais carentes. Então, gente, isso é o que nós aprendemos hoje sobre o Brasil como o país do futebol. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.